A paz do Senhor, nós estamos no mês da mulher e neste sábado na congregação do Santa Luziaú, na antiga S24, olha, uma mega ação social da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, através do seu centro social. E você mulher, é nossa convidada, você não pode ficar de fora. Leve sua mãe, sua avózinha, sua vizinha, sua sogra, sua nora, leva a mulherada que vai ter lá uma equipe, olha, especial para tratarmos mão, manicure, pedicure, limpar sobrancelha, uma bela limpeza de pele. Nós teremos também fisioterapeuta, clínico geral, psicologia, enfim, tem uma equipe toda especial lhe aguardando. Você é nossa convidada. E uma surpresa, teremos Cozinha Brasil em parceria com o nosso centro social. Então não perca, é uma oportunidade de você aprender a fazer uns docinhos, uns salgadinhos, para quando a sua amiga for lhe visitar, você lhe apresentar o que você aprendeu. Então um grande abraço, Deus te abençoe, estaremos lá. Vou repetir o lugar, Congregação do Santa Luzia, Antiga S24. Feliz Dia Internacional da Mulher e que Deus te abençoe.